Tá certo. Bom do futebol para os Jogos Parapan-americanos. As disputas do tênis de mesa começam amanhã. Antes do embarque para Lima, o estádio conversou com dois dos maiores nomes da modalidade. De Toronto, só tenho boas lembranças. Foi meu primeiro Parapan e consegui sair com o campeão e com a vaga para o Rio. Então foi uma experiência maravilhosa. Tenho só lembranças boas. Tenho mais uma brasileira, que é a Carla. Tenho a argentina, que eu já joguei com ela alguns campeonatos. Graças a Deus eu saí com vitória. E tenho uma menina nova, que é uma peruana, que essa eu nunca joguei e não sei nem como joga. Mas são adversárias bem difíceis. Eu quero sair com essa vitória do Parapan. Se Deus quiser sair com essa vitória, com essa classificação já para a Tóquio, para ficar tranquila e para os próximos campeonatos conseguir trabalhar com mais tranquilidade na cabeça. O objetivo no Pan-Americano é ser campeão, lógico. Mas, mais do que isso, é ter essa classificação garantida. E a gente, em equipes, é o atual campeão também Pan-Americano. Então, esse é um grande objetivo também, defender esse título. Além do meu parceiro de equipe aqui, o Davi, que está jogando muito bem, tem um argentino, que eu acho que ele está em nono ou décimo. E tem um americano novo, acho que ele não tem 20 anos ainda, que está se destacando bastante. Tchau, 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 tchau.